Oi gente, eu sou o Titi. E eu sou o Janeco e sejam bem-vindos ao VirouFesta. É isso aí, e hoje é dia de fofocar de reality show aqui no canal, minha gente, porque tá rolando um rebosteio lá no BBB e tudo por culpa da Sabrina Sato, gente. Sabrina Sato passou umas informações daqui de fora pra alguns participantes lá de dentro, incluindo o Davi. E aí já viu, né gente? Teve gente que ficou pistola e a gente tem muita coisa pra comentar, então bora descascar esse abacaxi. Partiu! Bom, vocês sabem que a gente tá planejando aí uma viagem internacional pra nossa lua de mel, não é mesmo? Sim, sim. Então eu baixei um aplicativo pra voltar a treinar o meu inglês e a Titi fez o mesmo. Sim, gente, mas eu não tinha nada pra treinar no caso, né? Porque eu nunca consegui aprender inglês, gente, nem na escola e nem no cursinho particular. Mas, gente, eu tô passado como eu tô aprendendo muito pelo aplicativo. É muito fácil e chega até a ser divertido, Xanderco. I'm from Chicago. I'm from Chicago. Pra quem não conhece, a Babel é um dos melhores aplicativos de aprendizado de idiomas do mundo. Na Babel, as edições são interativas e intuitivas. E fica muito fácil aprender um idioma por meio de conversas iguais às da vida real. Sim, gente, eu tava achando que era uma coisa super nova, mas era porque eu não conhecia, né? Porque a Babel, gente, já tem mais de 15 anos e é um dos aplicativos mais confiáveis pra aprender idiomas. Gente, a Babel é muito estourada, tem mais de 10 milhões de assinantes ao redor de todo mundo. Incluindo o nosso? Sim, incluindo o nosso. Aqui. E a Babel é diferente dos outros apps que tem por aí. Ela foi criada por mais de 200 especialistas em idiomas. E ao invés de usar inteligência artificial, a Babel se adapta a você, o que deixa o seu aprendizado muito mais eficaz. Sim, aí você vai praticando a pronúncia na Babel e de repente, em 3 semanas, você começa a falar o novo idioma naturalmente. E a Babel tem muito conteúdo extra pra você melhorar a compreensão auditiva no idioma que você escolheu. Tem podcasts, jogos, mini relatos e muito mais. Se você também tem vontade de aprender um novo idioma, aproveita que a Babel tá com uma super promoção. Acesse o link que tá na descrição do vídeo e ganhe 55% de desconto na sua assinatura. É isso mesmo, vou até repetir em inglês, 55% de desconto na sua assinatura. Mas corre, viu? Porque essa promoção é por tempo super limitado. E com esse super desconto de 55%, você não tem mais desculpas pra não aprender o idioma que você tanto quer ou até precisa aprender. A hora é agora. Aprenda seu novo idioma com a Babel. E agora, bora fofocar. Partiu. Bom, pra começo de conversa, que nem a gente comentou na live de ontem, né? O Boninho prometeu pra gente um argentino dentro da casa do BBB24. Mas, no final das contas, acabou entregando uma Sabrina Sato e muita polêmica junto da Sabrina. Exatamente, o que não é ruim, porque, gente do céu, movimentou a casa e virou tudo de perna pro ar aquele negócio, entendeu? Só que, Boninho, pelo amor de Deus, numa próxima, você não fica fazendo propaganda enganosa na sua rede social, não. Porque Instagram não é bagunça, tá? Não é pra entrar lá e abrir a câmera e falar qualquer bobeira. Porque a gente se comove, Boninho. A gente fez live ontem, Boninho, pra comentar nossas primeiras impressões do argentino com o pessoal de casa. Pra falar o que os participantes, como é que os participantes vão reagindo com a gente. E cadê argentino? Chega 15 horas, Boninho falando que é ele entrar na programação da Globo ao vivo, o Brasil inteiro vê. A gente lá vendo Globo, a gente vendo Pay Per View e nada de argentino, não tinha nada de argentino. Tava rolando tudo, menos argentino. E a gente, vocês sabem que a gente fica assim quando o assunto é live, né? Porque a gente acha que a gente não se garante em live, né? A gente fez a live do mesmo jeito, mesmo sem argentino, com o bafafá que tinha, a gente entrou lá ao vivo. O bom que foi bom, né? É, vendeu, né? Foi bom, exatamente. A live foi maravilhosa, inclusive obrigado pra todo mundo que tava ao vivo com a gente ali, dando aquele apoio e incentivo. Foi muito legal. Mas, cara, que mancada. E vai saber se esse argentino entra ou não entra agora. Pelo menos até o momento da gravação aqui não entrou, gente. Eu não sei se esse argentino aí tava lá esperando. Falaram que ele ia entrar, não entrou. Cancelou, cancelou a matéria dele, sabe? Pode ser, pode ser. De repente... E até bom frisar que até o momento da gravação não tem argentino na casa. Porque é a cara do Boninho. A gente tá aqui gravando. Entre o momento da gravação e a gente postar o vídeo, entrou três argentinos lá dentro. A gente não tá sabendo. Porque o Boninho é desses, né, gente? Quando ele promete, ele não entrega nada. E quando ele não promete, ele acaba entregando três vezes o que a gente nem esperava. Né? É isso. Bom, mas falando da polêmica passagem da Sabrina pelo BBB24, né? Ela foi bem rápida, mas o caos tá repercutindo até agora, né? Começando com o primeiro contato da Sabrina com os participantes, que foi naquele fatídico momento que a Bia derrubou a Sabrina Sato no chão. Eita, né? Bom, que nem a gente fofocou ontem também na live, né? Parte do público ficou pedindo a expulsão da Bia por ela ter derrubado a Sabrina no chão, dizendo que dessa vez ela passou dos limites. Porém, apesar de toda essa repercussão aí polêmica e pedido de expulsão, no final das contas, a Bia acabou tomando apenas uma punição gravíssima de 500 estalecas. E o Boninho deu uma punição também pra Alane, de 200 estalecas, por ela ter abraçado a Sabrina no chão. E você viu que, gente, a Alane lá é, né? Como essa garota é, gente? Vou te falar, a Boninho deu a estalecada nela, ela falou assim, não, mas eu abracei a Sabrina, ela já tinha caído, ela já tava no chão. Eu fui eu que derrubei. Então, garota, a mulher tava no chão estatelada, você foi lá abraçar ela, é por isso você tá sendo punida, que caramba, a Alane tá daquele tamanho em cima da Sabrina porque que estica ali no chão estirada. Vocês queriam pegar um brinco da Sabrina ali, uma coisinha, né? Queria, será que a Sabrina não notou que tava faltando alguma coisa do look dela? Porque se sumiu, a gente já pode procurar na mochila, vocês sabem de quem. Gente, mas olha, sobre essas punições, das 500 estalecadas lá na Bia e 200 estalecadas na Alane, o que que vocês acharam? Vocês acharam muito? Vocês acharam pouco? Vocês acharam justo? Acharam injusto? Já vai comentando. Porque assim, teve muita gente que ficou revoltada com essa atitude do Boninho, né? Teve gente que achou pouco, teve gente que achou que devia ter sido uma coisa mais severa, principalmente pra Beatriz. E teve gente que achou injusto até. E aí, teve gente também levantando aquele boi, aquela questão que não é de hoje, não é dessa edição, é de muitos anos, que no BBB as coisas acontecem com dois pesos e duas medidas, né? Tem gente que faz isso e é desclassificada, e tem gente que faz muito mais e acaba ficando e tal. E geralmente essas pessoas parecem ser pessoas que são importantes pro programa. Que dá a entender que a direção não queira tirar da casa, porque senão o programa é que vai perder com isso, né? E claramente, a gente pode levar em consideração que a Bia é uma personagem dessa lista. Porque, por mais que tenha gente que não suporte mais ouvir a voz da Bia, a gente sabe que a Bia é uma das protagonistas dessa edição, né? É, que eu acho que o maior problema desse momento aí é que não foi a primeira vez, né? A Bia já tomou, já fez isso, já ficou ali no momento... Já deixou o saco de tanta... É, do Xande, né? Vai Belo, vai Belo, Ludmilla, Joelma... Já tomou broncas feias sobre isso, já até foi mencionado desclassificação sobre isso. E daí ela vai lá e faz de novo, né? Não foi a primeira vez, acho que isso ficou somado ao questionamento das pessoas sobre o que ela tomou de punição quanto a isso, né? É, o que você falou é muito importante, né, gente? Porque ela já foi avisada. E ontem veio de novo, meio que com cara de aviso. Ela já tinha sido... esse aviso ela já tinha recebido. Meio que dando a entender que na próxima ela seria desclassificada. Tanto é que depois que a Sabrina saiu da casa, deu pra perceber... A gente tava assistindo tudo, esperando a Argentina, a gente notou mesmo. Que a Bia tava bem preocupada, ela tava tensa. Ela já tava imaginando que ela ia ser desclassificada. Porque depois ela fala, depois que o Boninho entrou ali na voz, que até mostrou na Globo... Só um pedacinho, mas mostrou na Globo, ele dando a punição pra ela. A hora que sai o Boninho, ela fala... Eu achei que eu ia ser desclassificada. Nossa, ela ficou passada na hora, ficou branca, trêmula, né? É porque, gente, aquele velho ditado. Passarinho que come pedra, sabe o que tem, entendeu? E é aquela coisa, gente. Ela já tinha recebido o aviso. A próxima seria a desclassificação. Só que ontem, ela recebeu o aviso de novo, né? Não veio a desclassificação. Então, realmente, levanta-se ali um vespeiro de gente revoltada. De gente de um lado, de outro lado, não sei o quê. E é mais uma brecha que o Boninho deu numa mesma tarde, né, gente? Bom, no final das contas, a Sabrina, aparentemente, não se machucou. Inclusive, começou até a seguir a Bia no Instagram, depois que ela entrou lá na casa. Não deve ter ficado ressentimentos, nem partes do corpo doloridas do tombo, talvez. Às vezes, dor ficou, mas às vezes a amizade prevaleceu, né, gente? Porém, um ponto que as pessoas têm apontado é que nada foi dito sobre esse assunto no programa de ontem, né? O programa de ontem, normalmente, quarta-feira é a folga do Tadeu. Então, ele já deixa pré-gravado o que vai ser exibido, talvez por isso, né? Então, hoje à noite, que a gente sabe que o Tadeu tá ao vivo pra fazer a prova do líder, as pessoas estão esperando aí que ele toque nesse assunto, tanto pro público quanto com os participantes lá dentro. Assim como aconteceu com a Lady Ellen, por exemplo, quando ela jogou as roupas do Davi na piscina e o Davi ameaçou fazer vingança, né? Seguindo esse histórico é uma coisa que realmente precisa acontecer hoje. Porque, como a gente falou, a Bia já fez isso antes, já tomou atenção e fez de novo. Até pior, né? Derrubou a Sabrina no chão, né? Será, gente? Que hoje o Tadeu entra no telão pra dar carreirão, então? É necessário, né? É, tem muita gente querendo. Mas assim, tem um monte de gente querendo, não querendo. Gente, a reclamação é geral aqui fora. O saco do meu. Exatamente. E o mais engraçado é que lá dentro, a Bia agora, a sua Thaia é felicíssima porque ela ficou amiga da Sabrina. Ela tá se achando que ela tá amiga da Sabrina, tá feliz, tá curtindo pra caramba. E se você já tá curtindo nosso vídeo aqui, não esquece de clicar no like, hein? Clica aí no dedão que tá pra cima. E se você acabou de chegar aqui no Viro ou Faça, aproveita esse momento pra se inscrever no canal. E já aciona também o sininho, porque aí toda vez que a gente entra no ar com uma fofoca novinha, você já recebe aqui uma deliciosa notificação. Aí é só pegar o cafezinho, acomodar o popozão, clicar e se divertir. Mas agora, bora continuar com a fofoca. Partiu! Mas enfim, depois desse susto que a Sabrina tomou na chegada dela ao BBB24, ela ficou ali um pouquinho mais lá dentro, conversando com os participantes, interagindo. E isso gerou problema, gerou polêmica também, né? Inclusive, eles quase não mostraram nada dessa interação dela na edição de ontem. Ela ficou vários minutos lá dentro, conversando com o pessoal, na sala. E na edição de ontem do programa, parece que ela ficou um minuto e foi embora. Mas eles mucosaram porque sabiam que ia dar pano pra manga, né? Aí quem viu na internet, no pay-per-view, no Globoplay, beleza. Mas quem vê pela TV, que é a maioria, né? A maior parte do público de BBB, vê pela TV. O programa que passa na Globo depois da novela. Então eles conseguiram fazer essa faca. Olha, a massa mesmo não vai ver isso. Mas quem assistiu pelos trechinhos que viralizou e pelo pay-per-view, sabe como é que foi diferente. Ou se você não viu, está vendo agora, não virou festa, né? Vai ver agora, vai ver agora. Bom, caso você não tenha esbarrado o teu momento, né? A Sabrina ficou lá com eles e conversou com alguns participantes. O problema é que ela acabou conversando um pouquinho mais com uns do que com outros, as pessoas apontaram, né? Ela ficou lá pedindo pra Bia fazer propaganda, por exemplo. Ficou falando Brasil do Brasil, que é o slogan da Beatriz, né? Aí depois lá na sala, ela imitou a levantada de perna clássica da Alane. Inclusive, vocês viram a reação da Fernanda nesse momento? Deixa eu dar um chitinho em homenagem à Alane. Ai, que flexibilidade! Agora aqui. Meu Deus do céu! Eu ficava de calcinha e aproveitava o dedão pra... Sorrisão, né? Lady Ellen. Ah, Lady Ellen também, né? Aí teve um outro momento também, ainda na área externa, que a Sabrina chegou a comentar com o Davi, que adorava a esposa dele aqui fora. Mas é o quarto, você já viu o quarto? Eu adoro a esposa! Pode dar um abraço! Pode dar um abraço! Inclusive, isso daí também já deu mais pano pra manga pra polêmica e problemas, né? Exatamente. Porque, gente, isso tudo é informação externa, né? A gente tem que lembrar que quando a pessoa vai fazer show no BBB, vai fazer participação ali no BBB, uma ação dentro do BBB, ela é orientada e ela é fiscalizada o tempo todo pela produção do programa, pra que ela não tenha contato visual, que ela não abrace. Se ela abrace um, ela abrace todos. Que ela não fale nada do mundo exterior ali, pros participantes, pra não quebrar essa sensação de confinamento, de zero informação da vida real e tudo mais. E a Sabrina entrou lá e fez exatamente tudo o contrário, né? E aí a gente pensa, ah, mas ela só falou da Bia, da propaganda da Bia, do Brasil do Brasil, com a Alane, ela só levantou a perna. Sim! Até aí, se a gente analisar assim, ó, ela só fez com as meninas, o que as meninas fazem dentro do programa, né? Porque a Alane levanta a perna o tempo inteiro e a Bia fica fazendo essas palhaçadas dela o tempo todo aí do Brasil do Brasil. Então, meio que dá a entender que, ah, a Sabrina tá assistindo a gente, ela vê essas coisas e ela brincou com isso aqui com a gente. Beleza! E a pessoa pode levar isso pra cabeça dela de um jeito, que seja só, ah, ela só fez aqui e de boa. Ou até entrar numa ilusão de que ela tá, por exemplo, a Alane. Ah, porque a Sabrina fez isso com ela, quer dizer que a Alane, então, tá estourada aqui fora e ela começa a se achar horrores por causa disso. Ela fica super soberba, super convicta de si, porque a Sabrina levantou a perna igual ela levanta no BBB. Pode rolar uma confusão, mas até aí não é uma informação. Na verdade, é uma brincadeira ali de dentro pra ali de dentro. Agora, quando a Sabrina fala pro Davi que ela adorava a esposa dele, a gente vai pra um outro nível de informação externa. Por quê? Porque a Sabrina chega dentro do BBB e fala pro Davi que conhece a esposa dele. Então, já tem ali uma coisa. Peraí, a Sabrina Sato sabe que eu tenho uma esposa e conhece ela. Então, a Sabrina viu a minha esposa em algum lugar. Onde? Na rede social, na TV. Minha esposa tá dando entrevista? Minha esposa tá tendo muitos seguidores? Tá estourada na internet porque é minha esposa? Né? E vem aqui. Aí, além disso, a Sabrina fala que adorava a esposa do Davi. Então, a gente já começa a ter mais certeza. Não importa onde ela apareceu, seja porque ela tá estourada na rede social ou porque ela tá dando entrevista pra tudo que é programa de televisão, ela tá tendo aceitação, ela tá sendo ótima. Isso por quê? Porque o Davi tá tendo muita aceitação. Então, pro Davi e pro restante da casa, a informação pode ser absorvida dessa maneira. E o Davi, com essa informação, ele pode mudar o rumo do jogo dele porque ele acaba tendo mais certeza de que ele pode ser um dos favoritos da casa. E ele já teve uma pequena certeza disso nas últimas semanas, o que deixou ele até num outro tom, em algumas dinâmicas e tal. Ele ficou um pouquinho mais soberbo e tal. Muita gente percebeu isso. Talvez agora, ele chegue mais cheio de si nas próximas dinâmicas, prova, paredão... O que pode ser ruim pra ele, na verdade, né? Exatamente. Então pode acabar prejudicando ele. Parece que vai ajudar, mas pode acabar prejudicando. E pros outros participantes, é uma coisa que fica... Peraí, mas eu também quero informações. Eu também quero saber se a minha esposa, meu esposo, meu namorado, minha família... Os parentes da Giovanna Pezinho, ninguém conhece, porque, né, não importa... Ninguém conhece nem a Giovanna Pezinho, né. Que a gente sabe que... A Sabrina viu ela lá. Mas é isso, vocês entenderam, gente? É um extremo e outro, e mexe muito ali dentro da casa. E beirando o equívoco, porque certeza, certeza do que a Sabrina... A Sabrina não passou certezas. A Sabrina pode ter instalado uma confusão geral na cabeça de todo mundo e mudado completamente o rumo da coisa. Por causa dessas brincadeirinhas e dessas falas que na cabeça dela não era nada. Mas, na verdade, num confinamento de 100 dias é tudo, né. Sim, é. É que é tudo tão intenso lá dentro que qualquer desviadinha, qualquer palavra, sim, pode virar um negoção, né. Bom, mas daí essas brincadeiras, essas interações da Sabrina, um pouquinho mais direcionadas pro grupo fadas, que são a Bia, o Davi, a Alane, o Matheus e a Isabelle, incomodou as pessoas, né. Pra não dizer que ela não interagiu com o pessoal dos gnomos, que é o resto do elenco tirando as fadas, né. A Sabrina chegou a falar do Buda lá dentro. Ela disse que tinha uma hashtag referente ao Buda bombando aqui fora. É, só se for a hashtag divórcio, né, gente. Então, né. Só se for essa. Porque que hashtag é essa, né. Mas, enfim, acho que ela quis falar hashtag, mas, na verdade, trazendo ali num sentido de... Tem um assunto a respeito de você bombando aqui fora. E não falou se bom ou se ruim, mas deu a entender que o Buda tá bombando aqui fora. E o Buda, ele tá cancelado aqui fora. Só que o Buda é tão bunda que lá dentro ele já tá se achando mais. Vocês entenderam como a coisa entra ali errado? Ele saiu, ele até falou, ai, vocês viram que ela falou que, ai, tem uma hashtag sobre eu aqui, uma hashtag minha que tá estourada lá fora. Eu não sei o que é isso. Ai, tenho até medo, gente. Mas saiu com o sorriso daqui aqui, ó. Achando que ele tá estourado, gente. Que o Brasil ama ele. E, na verdade, isso tudo que Sabrina falou é porque ele tá cancelado. A esposa dele terminou com ele por conta desse trailer que ele tem com a Pitel lá na casa. A esposa dele tá mais famosa que ele, mesmo não estando no BBB, já passou de sei lá quantos milhão de seguidores na rede social. E lá dentro ele tá imaginando que é outra história. Ele tá imaginando que ele tá, que ele é queridão, que ele é favoritão, entendeu? Mas enfim, sobre esse fato da Sabrina ter interagido um pouquinho mais, interagido com as fadas um pouquinho mais do que com os gnomos, né? E somado também ao fato da Bia ter tomado só uma simples punição por ter derrubado a Sabrina Sato no chão, vieram as teorias lá dentro de que o grupo das fadas realmente é o favorito aqui fora, enquanto os gnomos vão ser eliminados um a um, né? Vamos ver os gnomos repercutindo e comentando sobre o assunto na sala. Vem de um negócio pra mim. Do nada aqui, todo mundo já tava aqui. Vou levantar a perna. Aí depois quer que a pessoa não joga a toalha. Mas o hashtag do Buda tá bombando. Qual é, mano? Qual? O hashtag sou bombando lá fora. Falou do Buda? Qual hashtag, Buda? Ela falou, você tá bombando lá fora. Tem uma hashtag sua que tá bombando muito. Isso dá um medo, gente? E ainda nessa conversa tem também eles reclamando do fato da Bia ter tomado só uma punição por ter derrubado a Sabrina. Vamos ver. Eu, né? Eu fico com medo de segurar o artista, porque eu não sei se eu posso ou não. Não, essa escritura sagrada a gente não pode tocar nele. Depende, quem não pode? A gente não pode. Olha, gente. Aí, nesse ponto que a Pitel fala, tá escrito na escritura sagrada, é porque a Pitel tá querendo mencionar o manual de instruções, o manual de regras do BBB, que eles têm que estudar antes de entrar na casa. Quando eles estão naquela fase de pré-confinamento, fechados no hotel, eles têm que estudar esse manual de... Manoel não, é manual, Manoel. Manoel é outra pessoa. Manual de regras do BBB. E aí, como a Pitel disse, a Bia quebrou uma regra desse manual de regras. E quando a gente quebra uma regra de um manual de regras do BBB, tá muito difícil. É manual de regras. Quando quebra regra, gera a desclassificação. E isso tá escrito, como a Pitel disse, na escritura sagrada. O que não pode ser feito, e é feito, é quebra de regra. E quando quebra a regra, a pessoa é desclassificada. Então, assim, pra eles lá dentro, dá pra entender a revolta. É como se a gente estivesse jogando um jogo de tabuleiro, alguém quebra uma regra, a pessoa consulta no manual e a pessoa fica questionando. Não, 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 não. É porque eu posso, sabe, que é tipo brincar de Uno com o Alexandre, sempre quebra a regra. Ele caga a regra sempre. Eu não quebro! Eu já falei com o Boninho, o Boninho nem me respondeu no direct, entendeu? E aí é isso, gente, entendeu? É isso que tá causando a revolta. Pra gente, é um grande tanto faz, deixa o circo pegar fogo. Mas dá pra entender a revolta tanto dos participantes, quanto das torcidas aqui fora, do público aqui fora. E simplesmente das pessoas que gostam de BBB e que também não ficaram confortáveis com essa situação. Porque realmente, gente, não é de hoje que isso acontece. Outra coisa, ontem a Bia derrubou a Sabrina super no início da tarde. O Boninho entrou pra dar aquele recado, essa advertência, né, a punição de 500... Muito mais pra frente, ali no final da tarde, ele demorou muito pra falar. Inclusive a gente tá até achando que rolou uma tensão nos bastidores do BBB depois da passagem da Sabrina. Porque assim que tudo aconteceu, a internet começou a reagir enlouquecidamente pedindo a expulsão da Bia. Eles olhando aquilo, sabendo que a expulsão da Vanessa não caiu muito bem aos olhos de parte do público também. Pensaram, como é que a gente vai lidar com isso? Acho que até por conta desse estresse que eles viveram ali. Porque eles devem ter se reunido, quebrado a cabeça pra caramba pra decidir o que ia falar disso aqui. Eles acabaram esquecendo o argentino. Eu acho que é essa que é a verdade. O argentino deve estar lá esperando o camalhinho dele. Eu acho, gente. Eu acho que o ator tava lá, que é um ator, não é um argentino de verdade. Que nem a gente mostrou na live ontem, tem até imagem que vazou desse suposto ator que vai fazer esse argentino lá na casa. Esse cara, eu acho que tava lá. E as pessoas falam assim, espera só um minutinho, cara. A gente já volta e nunca mais voltou. Porque eles tinham que resolver isso. E daí, quando o Boninho entra na casa, que é... Parte disso foi exibido no episódio de ontem na Globo. A voz dele dá pra perceber que ele tá muito estressado. Que ele tá muito irritado. Então eu acho que realmente... E não é só uma coisa do público reagindo, ele tendo que decidir. Eu acho que entre eles ali, sabe? Hoje a gente sabe que o Boninho é diretor do BBB. Mas que o Dourado também manda muito lá dentro. Que é o outro diretor. E às vezes as ideias dele não bateram tão bem ontem. Pra chegar nesse ponto de decidir que a Bia não seria desclassificada. E só levaria uma punição gravíssima de 500 estalecas. O que nada muda na vida dela. E nem na de ninguém lá de dentro. Né, gente? Eu acho que gerou uma crise lá dentro do programa mesmo. Porque é que nem a gente deu uma amostra aí com esses dois vídeos. Mas esse papo aí dos Gnomos tendo notado. Ou tendo um pouquinho mais de certeza que o grupo Fadas é o favorito. Seguiu pela frente. Teve uma cena da Fernanda reclamando no quarto pro Bin Laden. Falando que a Bia nunca ia ser expulsa porque ela traz dinheiro pro programa. E isso seguiu pela festa da Giovanna. Que sim, teve a festa do líder da Giovanna de ontem pra hoje. É mesmo, né? E eles ficaram a noite toda, os Gnomos, no caso, né? Remoendo isso. Lady Ellen teve crise de ansiedade ontem. Porque acho que, de certa maneira, ficou um recado pra parte dos participantes. Ficou. Tipo, as Fadas estão queridas lá fora por causa da Sabrina. E talvez a produção tenha esse cuidado por não ter expulsado a Bia, né? Isso na visão dos Gnomos, dos participantes ali, né? E eu acho que isso pega mal pra produção do programa, pro Boninho, etc. Então, deve ter sido uma crise lá dentro. Como a gente vai contornar isso? Gestão de crise, gestão de crise, sabe? Exatamente. E sem falar, né, gente, que ele não precisava de nada disso, né? Porque o programa tava indo super bem até esse momento. Até esse fatídico dia de ontem. Esse fatídico dia 20 de março de 2024. Dentro do BBB, Sabrina Sato entrou e quase que foi o cristal invertido da Yasmin. Porque virou tudo de ponta cabeça, né, gente? Exatamente. Inclusive, no final das contas, assim como a gente já chegou a falar aqui no canal, né? O que a Vanessa Camargo fez naquele dia que ela deu esbarrada na perna do Davi foi dar uma brecha pro Davi ir até o confessionário e falar que ele foi agredido. E a mesma coisa que tem acontecido em relação à produção, né? A postura de atitudes da produção diante de certas situações acaba contradizendo com a atitude deles em outras situações, né? Inclusive, que nem você chegou a mencionar, a gente sabe aí há muitos anos os próprios artistas falam por aí que quando eles vão fazer um show no BBB é uma coisa super rígida do Boninho em cima deles que eles não podem fazer contato visual com os participantes, não pode falar. Se abraçar um, tem que abraçar todos. Se fala o nome de um, tem que falar o nome de todos, não sei o que. E daí, no dia de ontem, parece que tudo isso foi deixado. Sabrina fala mais com um do que com outros. Uma regra vale pra um, não vale pra outro, né? Exatamente. Né? Bagoçando. Mas e tudo isso aconteceu porque o Boninho fica inventando moda. Fica, né? Exatamente, gente. Porque o Boninho, ele tem a mente inquieta, eu acho ele fica tentando inventar coisinha pra acontecer, sabe? O negócio da Sabrina... A Sabrina entrou no programa ontem por conta do quadro de humor do Marcos Veras. Não tinha nada de Sabrina vai visitar os brothers. É que de repente, já não era mais o quadro do Veras e era a Sabrina visitando todo mundo ali na casa. Virou uma baguncinha ali. E detalhe, não precisava disso. O BBB não precisava nem de quadro de humor, pra falar a verdade. Porque a internet já faz essa parte sozinha. O humor do BBB tá na internet, não tá lá, né? Eles podem aproveitar o que é feito na internet, como também fazem, né? E aí, quiseram fazer esse negócio que não precisava e acabou afetando. Tem uma grande fatia do público do BBB que agora tá revoltada. E por conta de uma coisa que ninguém pediu pra acontecer. Que não tava faltando. Ainda mais uma edição como a desse ano, que é uma das melhores dos últimos tempos. Ainda mais depois de uma 22 e 23. Que a gente sabe que muita gente ficou desgostosa. Aí vem a 24, tava todo mundo se divertindo, todo mundo curtindo. Apesar dos pesares, porque é BBB, a gente sabe. Nunca dá pra agradar todo mundo. E aí, acontece isso. O fatídico dia 20 de março. Entendeu? Por causa de uma invenção doida do Boninho, né? Que bota a Sabrina pra dentro. Põe argentino, não põe mais argentino. Eles cagaram tudo, gente. Em um dia. Eles cagaram 70 dias de muito sucesso e alegria. De Palani, né? Não vem, né? Quando vem, é um negoção, né? Exatamente. E eu vou te falar um negócio. Você tava falando da Lady Ellen e eu acabei esquecendo. Mas a Lady, depois que a Yasmin saiu, já deu pra perceber que ela meio que tava naquela vibe. A gente comentou aqui que ela tava naquela vibe assim. Ai, cara, minhas amigas saíram tudo. Eu acho que já lascou pra mim, entendeu? Cagou, tava querendo apertar o botão e isso aqui. Depois de ontem, Lady Ellen tá, gente, já era. É, vou causar mesmo, né? Ela chegou a falar, ela falou assim, eu só continuo aqui porque eu quero receber os prêmios que eu ganhei. Porque eu preciso de dinheiro, senão eu já teria apertado o botão. Gente, que miséria de vida é essa? Que miséria de passagem no BBB é essa? E tudo por impressões, né, causadas por conta dessas brechas da produção. Sim. Bom, e ainda nesse assunto todo, né, de ontem pra hoje, depois da punição gravíssima e quase expulsão, né, a Bia já disse que ela vai mudar de postura com os artistas. Ela falou, eu não vou nem chegar perto, eu vou me controlar porque eu não quero ter problema, né? O problema disso, na verdade, é que mal sabe Bia e os outros também, né, que Ivete Sangalo é quem vai fazer o show na festa dessa sexta-feira. E a gente sabe que a Ivete Sangalo gosta de um contato, de uma interação, de um calor humano. Vocês devem lembrar que ano passado ela fez show no BBB 23 e ela era pra ela estar lá no palco na festa, quando a gente viu ela tava dentro da casa, brincando com os participantes, chegou até a tomar uma branca do Boninho, né? Vamos ver o que vai rolar nessa festa. Será que a Ivete vai ser desclassificada ou ela só vai tomar uma punição severa, gente? Na verdade, brincadeira da parte, eu tô achando que o Boninho vai até voltar o palco aquário. Sim! Sabia? Acho que depois disso tudo, às vezes a Ivete vai... Lembra que na época da pandemia os artistas iam fazer show e ficavam aquele aquário, assim? Um vidro na frente do palco, pra eles não terem contato, contato de verdade, né? E não respirar o mesmo ar e etc, eu tô achando que com a Ivete eles vão voltar com o palco aquário. Um show virtual da Ivete, né? Talvez, seja só no telão. Tipo o show do BBB 20, que era só no telão, eu acho que vai ser assim. Porque eu não sei não, gente, não tá fácil. E olha, eu acho que vai... Gente, eu acho que muita coisa pode acontecer ainda hoje, no episódio de hoje, essa semana. Esse BBB realmente não para e agora a gente quer saber de você. Porque na real, é a sua opinião que importa. O que você achou da punição da Bia? Você achou que foi pouco? Você achou que é o necessário? Você achou injusta, né? E você acha que os rumos do jogo, né? Os rumos lá dentro da casa vão mudar depois dessa passagem da Sabrina repleta de equívoco? Conta pra gente, quando eu vou fazer seu comentário, não esqueça de usar a hashtag divórcio. Que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai ficar o seu comentário com um lindo coração. Isso aí! E não esquece de seguir o Ferro... Não esquece de seguir o Ferro... Que a gente tá por lá colocando bastante conteúdo pra vocês. Sim, segue também a gente nos próprios pessoais. Por favorzinho, vai. O Instagram do Titio e o Instagram do Fedeco. Pra gente ficar mais miguxo. E se você é muito fã do Virou Festa, dá uma passadinha na lojinha do canal. Pra conferir as camisetas e moletons com as nossas frases mais icônicas. Exatamente. Pra acessar a nossa lojinha, é muito fácil. Abre a câmera do seu telefone, aponta para o QR Code que tá aqui do lado. Ou acessa o link que tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Inclusive, o link da Babel também tá aqui embaixo. Gente, não esquece que o aplicativo é babado. Eu tô aprendendo muito o inglês, eu tô papado. E enquanto você dá uma olhadinha na Babel e na nossa lojinha. Aproveita também pra fazer uma maratona, Virou Festa. Com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente. Não vai embora. Não faz igual a Sabrina. Vem aqui, fica na bagunça e vai embora. Fica! Fica de vez. Já vai pro próximo vídeo, porque a gente já tá lá. Esperando com mais fofoca. E essa energia deliciosa que só tem aqui no Virou Festa. Então ó, uma beijoca. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!